Andamos no mesmo barco Para dentro navegando O evangelho de Jesus Ao mundo estamos pregando É Deus que tem ordenado Pregado o mundo inteiro Buscar as almas perdidas Não em troca de dinheiro Buscar as almas perdidas Não em troca de dinheiro Para pregar o evangelho Temos que ser consagrados Somos muito perseguidos Mas não somos derrotados Não olhamos para a distância Mas para a necessidade Andamos pelo deserto E também lá na cidade Andamos pelo deserto E também lá na cidade É muitos que me perguntam Por que eu vivo contente Larguei as coisas do mundo Deus me fez inteligente O caminho que eu passei Nunca mais quero passar Caminhos de sofrimento Jamais gosto de lembrar Caminhos de sofrimento Jamais gosto de lembrar Só serve de testemunho A nossa vida passada Hoje somos missionários Seguindo nossa jornada Nossa vida transformada Hoje é muito diferente Pra pregar o evangelho Jesus vai na nossa frente Pra pregar o evangelho Jesus vai na nossa frente E mecha que nós já falamos Até a próxima Quer dizer Obrigado.